E no Jardim Campo Belo, policiais militares rodoviários e do 47º Batalhão, junto com agentes do Departamento de Estradas de Rodagem, da INDEC, da Guarda Municipal, realizaram uma operação para fiscalizar carros deixados nas margens da rodovia Engenheiro Miguel Meliado Campos. Na operação foram usados 7 guinchos, 48 motoristas que trafegavam na via foram abordados, 37 veículos foram fiscalizados, 18 infrações foram aplicadas, 5 carros foram recolhidos, 2 deles eram roubados. O terceiro veículo apresentava problemas na documentação com suspeita de estelionato. Um foragido da justiça foi detido.